Vamos fazer exemplos de escrita de expressões com algumas variáveis. Então, dizem-nos, escreve uma expressão que represente 11 a mais do que A. Bom, poderíamos ter apenas A, mas se queremos 11 a mais do que A, queremos adicionar 11. Então, poderíamos escrever isso como A mais 11. Também poderíamos escrever como 11 mais A. Ambos seriam 11 a mais que A. Vamos confirmar a nossa resposta? Acertamos. Vamos fazer mais alguns destes. Escreve uma expressão que represente a soma de D e 9. Então, a soma de D e 9, isso significa que vamos adicionar D e 9. Poderíamos escrever isso como D mais 9 ou poderíamos escrever isso como 9 mais 9 mais D. Vamos verificar a nossa resposta? Acertamos. Vamos fazer mais alguns destes. Escreve uma expressão que represente J menos 15. Bom, poderia apenas escrevê-lo com símbolos matemáticos em vez de escrever a palavra menos. Em vez de escrever M-E-N-O-S, poderia escrever J menos 15. E vou ver a resposta. Acertei. Vamos fazer mais alguns destes. Isto é engraçado. Escreve uma expressão que represente 7 vezes R. Bom, 7, poderíamos fazer isto de algumas formas. Poderia usar este pequeno ponto aqui. Fazer 7 vezes R desta forma. Estaria correto. Poderia literalmente escrever 7R. Se escrevesse apenas 7R, estaria correto. Deixem-me verificar a resposta. Está correto. Deixem-me fazer outros destes só para verem que poderia ter feito 10. E isto não é uma vírgula. Situou-se um pouco acima da posição da vírgula. Representa uma multiplicação. E quando começamos a estudar álgebra, usamos este símbolo em vez daquela cruz para a multiplicação. Porque esse x confunde-se com o x que usamos como variável. Então é por isso que isto é bastante útil. Então, queremos escrever 10 vezes U. 10 vezes U. Vamos verificar a nossa resposta. Acertamos. Vamos fazer mais um. Escreve uma expressão que represente 8 a dividir por D. Então, poderíamos escrevê-lo como 8. E depois poderia escrever uma barra assim. 8 a dividir por D. E aqui temos. Isto é 8 a dividir por D. Deixem-me verificar. Deixem-me verificar a resposta. Vou fazer mais um destes. Oh, é 6 a dividir por B. Boa, é a mesma coisa. 6 poderia usar esta ferramenta aqui. É o mesmo que usar a barra invertida. Então, 6 a dividir por B. Vou verificar a minha resposta. Acertamos.